Dona de uma excelente campanha nas eliminatórias europeias, com nove vitórias e apenas uma derrota em dez jogos, a Alemanha não vai ter força máxima para a estreia diante do Japão, nesta quarta-feira, no Estádio Internacional Califa. Com um problema no joelho, o atacante Leroy Sané vai ser poupado. Julian Brandt e o Sufama Koko disputam a vaga no time titular. Tetra campeões do mundo e quase sempre entre os favoritos ao troféu, os alemães querem apagar a má impressão deixada na Copa da Rússia, quando ficaram na última colocação do Grupo F, que tinha Suécia, México e Coreia do Sul. Capitão da Alemanha, o goleiro Manuel Neuer disse que vai levar a braçadeira One Love para o jogo e que pode utilizá-la durante a partida. A FIFA ameaça punir jogadores que vestirem a peça de apoio à causa LGBTQIA+. Pelo lado oriental do confronto, a ideia é aproveitar o conhecimento do futebol alemão. O Japão tem oito jogadores que atuam em clubes da Bundesliga, entre eles o atacante Takuma Sano, que defende o Bohun e disse que os samurais azuis não podem temer os alemães. Alemães e Japão estão no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Costa Rica e Espanha.